olá coleguinha do meu canal jardim do ed forte abraço estou curtindo visualizando se inscrevendo no meu canal Deus abençoe todos vocês estou aqui acompanhando o desenvolvimento desse formigueiro eles abriram aqui esse buraco essa moradia próximo a essa calçada né e você vê como as cortadeiras trabalham bastante bastante até arroz vem trazendo aqui o arroz interessante para sua toca e seu ninho como eu já tenho alguns vídeos aqui mostrando como é o formigueiro por dentro acho que você já sabe exatamente como é o formigueiro e tá aqui ó o percurso que elas têm até chegar na sua moradia até o próximo vídeo com mais demonstração nosso canal jardim do ed